Oi! Estamos de volta com o nosso programa especial de Natal aqui do Coisa Nossa. E para esse programa especial trazemos aqui também uma pessoa especial. O ator, diretor de teatro, produtor cultural, Wertenberg Nunes, que criou aí a Taboca Grande, os bonecos e é um artista que tem história não só no estado do Tocantins, mas em Goiás e no resto do país. Bom dia, Wertenberg. Bom dia. Wertenberg, você está lançando agora o Poemius, não é? Isso. Eu não sei se o converso aqui é com o boneco amarelo ou se é com você, o Wertenberg, o artista do Wertenberg. Inclusive, foi o motivo de eu colocar o boneco amarelo na capa, porque primeiro foi no período que eu estava pesquisando que ele ganhou esse nome amarelo. E era o boneco que eu vestia e trabalhava para sustentar a família, fazer um trabalho viajando, fazendo pesquisa pelo Brasil. E esse boneco, dentro da cultura da Taboca Grande, hoje representa nós, as pessoas do lugar. Então, essa é uma mistura muito forte entre o que é o amarelo e o que somos nós, não é à toa que ele representa a gente, porque se confunde o boneco comigo. E o livro é isso também, é um pouco daquilo que eu me veio na vida trabalhando com esse boneco, também o que eu aprendi para chegar a fazer ele, a tudo isso que a gente representa hoje no Taboca Grande. Esse pai é meu, você disse, me dizia que ele tem mais de duas décadas de projetado, de embrião, de embrionário. Pois é, rapaz. Eu até falo aqui no livro, na abertura, eu nunca pensei que eu escreveria um livro. Isso era algo totalmente fora dos meus planos, quase que inatingível. Mas, assim como eu fui escrevendo para teatro e dentro do movimento cultural, eu acabei um belo dia, quando eu tinha 37 anos, há 24 anos atrás, eu, um bloquinho de papel, eu escrevi várias coisas. E acabou aquela coisa, no dia do aniversário, você vai escrevendo um para cada dia do ano e não sei o quê, ele deu um tanto de poemas ali. E aí, um amigo, o Wilson Coelho, ele me sugeriu, pô, isso dá um livro. E a gente idealizou aquilo tudo. Eu juntei ali alguns ensinos que eu tinha do meu pai, que é um braço direito meu muito forte na minha formação. Princípios que eu teria aprendido até ali, então, sobre o teatro e tal. E juntei tudo aquilo e idealizamos, então, o Poemêus, que seria esse livro, os pés de bolsa de livro, 10 por 20. A mim parece que você, o ator, o diretor, o produtor cultural, o Ertenberg Nunes, seria uma mera correia de transmissão do boneco amarelo. É, é um pouco disso que a gente é o miolo dele, né? A gente que dá a vida a ele, que dá a alma para ele. Aliás, essa é uma marca dos bonecos gigantes da dieta Boca Grande. Quem nasceu primeiro? O Ertenberg é igual o boneco. Eu acho que, como imagem, como representação simbólica, talvez é até o próprio boneco, né? Porque a gente, na vida, como artista, vai se ligando a arquétipos, né? Vai se juntando a formas que vai completando e vamos nos formando como pessoas. Então, não é à toa que quando a gente fala que ele representa as pessoas, é porque ele é, de uma certa forma, uma proposta de vida, né? Os bonecos, em tese, são máscaras, né? Existiriam máscaras do bem e do mal. O boneco amarelo se encaixa como e onde? Ele encaixa como sendo as pessoas, o ser humano, com toda a sua complexidade. A gente não entra na cultura humana. A representação mitológica nossa, da aldeia, ela é uma espécie de gênesis de palmas, né? Você tem um lugar, a terra, com toda a sua capacidade de produção, que representa através de um boneco gigante. São divididos em cinco regiões, né? Cada região, Taquaro Sul, tem um princípio, que é a origem da capital, né? Depois você tem o centro, que é o Mahanduká, que representa aí como fosse o princípio do centro, a modernidade. Depois você tem a região das aurenis, que é a força do povo que construiu palmas. Aí você vai ter a região norte, que é as armas, representando aí como sendo as várias esculturas que vieram para palmas. E Taquaro Alto, o comércio. E a boiuna, que é a água. Da relação de equilíbrio entre a água e a terra, vai surgir o quê? A beleza natural do lugar, que é a própria, que a gente chama de cobaçu, que é a beleza natural. E depois disso, chegam então as pessoas, que é representado pelo boneco amarelo e a mãe-bá. Que seria a mãe de leite, uma coisa assim, que seria a mãe, o mito de mãe. E daí para cá, que seria o que essas pessoas fazem na cidade, desenvolvem na cidade, nós não entramos. Nós deixamos isso com a proposta de manter o equilíbrio entre a vida humana e a vida da natureza. Entre as pessoas, uma pessoa e outra e tudo mais. Parece que você viveu, vive de arte, vive de teatro, né? Sempre viveu teatro, sempre viveu de arte. Mas nessa carreira toda, durante muito tempo, você interpretou papéis escritos por outras pessoas. O papel que você interpreta agora, por exemplo, ele é mais fincado, a mim me parece, na tradição, na cultura regional, no folclore, nas crendices e coisa e tal. Você teria esse deslocamento do teatro, do palco, para esse novo modo de interpretar. Ou seja, mais fincado na realidade ali, das pessoas. Há diferença? Há diferença? Tipo assim, é... Por isso que foi preciso eu criar um lugar. Que é hoje a aldeia Taboca Grande. Então, hoje você não seria mais um ator? Um ator de palco? Não, não, não sou um ator. Um ator na sociedade? Sim, eu considero que hoje... Com participação direta. Esse Tocantins mais novo me conhece mais como canto, como bonete gigante, inclusive nos festivais com o ritmo Capoebo e Congo, inclusive a gente já está aí no primeiro festival já a nível nacional, que foi esse ano fantástico. É um ritmo criado por nós também e tal. Essa ideia de algo próprio, identitário e tal, que me move. Eu acho que é aquilo de que eu até falo em um dos poemas nossos que tem nesse livro aqui, que se chama Ser. Que nós somos únicos, embora a gente não queira, nós somos únicos. Não somos iguais, não somos outra pessoa. Agora, a gente convive em equilíbrio com arquetos e com modos diferentes entre as pessoas. Mas, como você falou, das tradições da cultura popular. Há uma confusão muito grande sobre o que é popular e o que é tradição. Eu queria até um termo de cultura de transformação para poder explicar um pouco isso, me definir melhor dentro disso. Porque, para mim, o que é popular é aquilo que todo mundo conhece e a maioria pratica, segue aquilo. Aí aquilo é popular. Toda sociedade conhece, sabe daquilo e ela segue, ela pratica. Um exemplo, há um tempo que a gente era menino, em Porto Nacional, por exemplo, a festa da quermessa ali na praça, na catedral. Todo mundo sabe da festa e a maioria da população frequentava aquilo e seguia todos aqueles preceitos. Isso é algo popular. Quando é que se torna tradicional? Quando todo mundo continua sabendo, mas uma minoria da sociedade continua mantendo aquela atividade. continua resistindo àquilo e se torna uma tradição. E o que é a transformação? É quando a gente pega algo dessa tradição, de uma tradição, pega de outra e de outra, de várias e cria outra coisa. Deixa de ser todas elas e transgride isso para algo diferente. É o que nós fizemos com a Odeia da Boca Grande. Nós temos algo aí da capoeira, mas não somos capoeiristas, não fazemos a capoeira. Nós temos algo dos congados, mas não somos o festeio de congado, com as suas tradições, etc. Nós não temos de boi, mas não fazemos boi. A gente acabou criando o capoeboicongo, que representa de cada elemento desse algo. É mais ou menos como eu defino hoje a nossa cidade, Palmas. Eu uso um termo do nosso querido Pio Vargas para definir Palmas. Somos todos, há um tempo de ser todos sem ser nenhum, como dizia o Pio Vargas. Palmas é um lugar de todos sem ser nenhum lugar. É Palmas. Nós temos um pouco de cada lugar, mas não somos nenhum deles. Somos Palmas de outra forma. Para finalizar, já que o nosso tempo aqui é um pouco escasso, você tem muita informação para contribuir para essa cidade, para esse estado. Eu queria que você informasse para a gente, já que você disse que esse projeto seu, Poemios, ele vai estar nas redes sociais aí, e também que você tirasse uma carta aí, para finalizar, declamando o poema dessas cartas. Ele é feito assim, com o lançamento, a apresentação dele, ele vai ter um livro, vai ter inclusive um site, para poder mostrar o livro e apresentar. As pessoas vão poder virtualmente participar dessa experiência, e algumas vezes eu mesmo vou fazer isso presencialmente, como foi idealizado. Era para ser tudo presencial, mas devido ao Covid, a gente criou, olha aí, entrou a tecnologia, entrou tudo, foi preciso a gente transformar um espetáculo, que era presencial, em espetáculo virtual. Que é umas cartas que a gente chama, são as capas, é uma reprodução da capa do livro, e, ao tirar uma carta, vai ter aqui um comando. No virtual tem um link que a pessoa clica e vai virar a carta. É bem simples, né? Você tira a carta aqui, por exemplo, essa daqui, sai o nome do livro, o nome do título do poema, e sai o poema, porque a pessoa foi convidada a ela fazer uma interpretação. Quando sair, aí ela mesma vai ser convidada a ler a carta, fazer uma interpretação dela. Se sair uma carta como essa aqui, ó, Cante Balança, é porque vai ter, no virtual tem um vídeo, eu cantando balança. Quando for presencial, eu vou cantar balança, né? Ou seja, essa música é mais ou menos assim, eu não vou cantar toda, eu fiz do tempo. Quanto pesa um quilo de carne, quanto pesa um quilo de arroz, de farinha e feijão, quanto tempo pesa um quilo de arte, saúde e educação, e aí vai por aí afora. E é assim que é a apresentação do livro, né? Essa aqui é uma carta que vai sair, é, declame sacramental. Sacramental. Aí a gente faz a declamação do poema, né? Então é mais ou menos assim que é a apresentação do poema. Mas eu reservei para esse momento, vai sair também algumas cartas brancas. E é surpresa. Na carta branca, que eu gostaria que tivesse tirado ela agora, a gente pode fazer um sorteio de um livro, né? Ou, naquele momento, quando for presencial, a gente pode fazer uma apresentação especial, só que nesse momento eu gostaria de ler um pequeno, um poema aqui para mostrar. Eu vou ler esse aqui, que diz assim, Ser humano, você vê que seria o boneco e nós humanos. Ser humano é dizer não a tudo e a qualquer coisa, sem nenhuma razão. Pelo simples fato de não querer, não gostar, não curtir, mesmo que seja interessante, divertido, será preterido sem desmerecer, sem conhecer ou ter vivido. Ser humano é dizer não, tendo ou não opção. Dizer não por liberdade, falsidade, verdade, ou até por maldade. Quebrar amarras, possuir o que não sabe. Ser humano é querer sempre o que não tem. Querer o que está por trás do não. Ser humano é uma máquina perfeita, que nunca se sabe quando nem por que vai dizer não. Bacana. Temberg, nosso agradecimento por você ter se deslocado de Itacoara do Sul aqui para participar do nosso programa, nesse programa de encerramento do ano. Esteja à vontade aqui, seus projetos, aqui o espaço está aberto para todos os artistas do Estado. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, inclusive, destacar a importância disso que você fala, que esse livro só foi possível devido à LAB, né? Leal de Blanc, que é o edital de literatura da DTUC, que permitiu com que a gente pudesse fazer esse livro nesse momento. E, inclusive, a proposta dele com essa performance, a gente conseguiu ser classificado em primeiro lugar dentro do edital. E a LAB, ela trouxe não só um socorro para a gente naquele momento, nesse momento de pandemia, como ela trouxe um exemplo de readaptação, um exemplo, inclusive, de política pública para a cultura. Bacana. Obrigado, Temberg. E você não saia daí, que a gente volta já, já. E você não saia daí, que a gente volta já, já.